Ainda falando de economia, a nova proposta, na verdade, o novo arcabouço fiscal criado pelo governo federal deve mudar a maneira como as pessoas compram e também apostam pela internet. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse essa semana que deve cobrar os impostos das apostas esportivas online e também de uma coisa que vai movimentar quem está aí do outro lado. A venda de comércio eletrônico, que ele classificou como contrabando. Qual o impacto disso aí no nosso dia a dia? O Geoliano Pedroso já está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Esse arcabouço fiscal está dando pano para a manga e agora vão querer mexer até em quem compra pelo celular, quem compra da China, essas coisas todas, Pedroso? Boa noite, escola. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Vai ficar cada vez mais caro comprar na Shen, Shopee, AliExpress, ou seja, todas essas compras que você realiza eletronicamente de outros países, eles estão ali com o olho aguçado, querendo pegar mais do seu dinheiro. Quando um governo, escola, pretende realizar as suas promessas de campanha, ele tem duas opções. A primeira delas, ele economiza de uma área para investir em outra, ou então ele arrecada mais impostos. É isso que o governo está planejando fazer. Ou seja, todos aqueles itens que eram antes isentos de impostos, a pessoa comprava, né, eu mesmo, né, a pessoa compra ali uma coisa de um valor muito pequeno, ele não tinha taxação nenhuma. Agora, além de mais rigidez na Receita Federal, que algumas pessoas já estão relatando, inclusive, nas redes sociais, agora até esses valores menores de 50 dólares tendem a ser taxados, escola. Então, a resposta que eles querem dar para esse problema, que ao invés de, talvez, favorecer a nossa indústria nacional, cortar impostos, permitir que eles fossem competitivos, eles querem taxar mais. Ou seja, eles querem impedir que as pessoas mais pobres, como eu, consigam ali comprar os seus produtos com tranquilidade. É isso que eu ia falar, eles vão tentar atingir em quem paga barato pelas coisas, mas taxar mesmo, cobrar imposto mesmo de quem poderia pagar mais, esse daí nem entra nos planos por enquanto. Por enquanto, escola. Na verdade, se todos nós continuarmos nesse caminho de gastança, eles vão atingir toda a sociedade. Então, se prepare, se prepare, prepare o bolso, porque as coisas vão ficar mais caras, nas ruas, mas também na internet. E o poder de consumo, ó, desse tamaninho, né? Do tamanho dos ovos de Páscoa que a gente tem encontrado para levar para as crianças. Valeu, Pedroso. Obrigado, até a próxima, viu?